Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é um vídeo bem legal de uma make sem cortes, pra vocês verem certinho como esfuma e todos os detalhes. É uma maquiagem que eu gravei vários vídeos e eu recebi muitos comentários pedindo pra eu refazê-la, ensinando pra vocês, tá? A maquiagem tá meio com um tom terroso, vermelho, marrom, aquelas cores que a gente adora. Eu usei os produtos da Playboy, ou seja, tudo acessível pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo, já deixa um joinha pra me ajudar na divulgação e todos os produtos você encontra lá na Pink Color. Vamos lá? Vamos conferir? Então, vem comigo! Bora lá, meu povo lindo, começar a make. Lembrando que eu já fiz um vídeo testando essa base maravilhosa aqui da Playboy, que tem o batom, o contorno, tudo. Então, se você quiser conferir o detalhe, vai aparecer aqui o cardzinho pra vocês. Bora lá conferir. E agora eu vou fazer os olhos, uma make em tom de marrom, uma make que pode ser pro dia a dia, uma make fácil, uma make neutra. Vai ser o nome que vocês quiserem, tá? Porque todo mundo me pede maquiagem em tom de marrom. Então eu vou usar esses dois lançamentos da Playboy, que é essa paletinha aqui linda, ó, que gracinha. Ela não tem nome, tá? E essa outra aqui que eu achei o máximo, que eu já mostrei pra vocês no vídeo de recebido, é essa aqui transparente, ó. Lindíssima, tá? Esses produtos você encontra lá na Pink Color, que é parceira do canal, vai aparecer o Instagram deles aqui, é uma loja bem legal mesmo. Bom, vamos começar. Eu não sei ainda o que eu vou fazer direito, tá? Porque eu sou dessas. Eu já passei a base aqui na... todo no meu olho, pra ela fixar melhor. E eu vou começar, não sei que marrom que eu uso. Eu vou começar com esse mais laranjinho aqui, ó. Tá? Mas vamos lá, ó. O segredo sempre é você apoiar só o dedinho aqui, ó, tá? Pra não ficar muito produto. E concentra. Olha isso! Bom, gente, tive uma ideia que surge na minha cabeça de fazer uma maquiagem sem corte. O que vocês acham? Vamos ver como que é a pigmentação dela, como ela se mistura, e os meninos vão editar aqui sem nenhum corte. Só quando for finalização, os cílios, delineado, que não é o foco. O foco é testar essas paletinhas. Vamos lá? Vamos ver se eu consigo, se vai dar certo. Então, ó, vamos continuar aqui. Super pigmentada. Olha isso! Gente, playboy, como que vocês conseguem fazer? Vocês estão vendo que eu ponho aqui, ó, pressão maior aqui, e só com o restinho eu venho pra cá. Tá? Ó, e pode subir. Gente, que sombra bonita! Eu sou sincera. Opa, eu sou sincera. Eu adoro maquiagem nesse tom. Eu acho que fica super bonito. Ó, vamos lá. E sempre um olho fica diferente do outro, viu, gente? Incrível, não? Não sei se com vocês é assim, mas comigo é. Olha como ela esfuma bem. Eu fico encantada, né? Já estão acostumadas comigo. Eu falo muito, né? Eu vou falando. Eu vou ficar um silêncio aqui. Ó. Se você é mais discreta, já usa essa make pro carnaval também, minha filha. Já aproveita tudo aí, ó. Ó, esfumei, esfumei. É uma telha, né? Telha, é isso. Ai, eu adoro o tom avermelhado. Deve ficar tão bonito. Agora eu vou pegar outro pincel. Mais fofo. Sem nenhum produto. Só pra esfumar, tá, gente? Isso aqui é muito importante fazer isso. Porque sempre fica alguma marcação. Então você tira qualquer marcação. Certo? Agora com o pincel menorzinho, eu vou pegar essa outra paleta que eu tô louca pra testar ela. Que é esse marrom aqui, ó. Que é o segundo. Tá bem bonito também. Eu vou pegar, depois que eu vou até testar esse preto também. Vamos. Ai, ela é cheirosa. Olha como é cheirosa. Não é gostoso? Ai, gente. E nem que tira de calca. É. Que é óbvio mesmo. Ó, olha. Bem pigmentado também o marrom. Sempre no cantinho. Meio em diagonal, tá, gente? Eu só ponho assim, ó. E aí a gente vai esfumando. O que restou. Mesma coisa do outro lado. Sempre esse olho direito tem mais dificuldade pra me maquiar. Não sei por quê. É porque esse eu consigo fechar. Esse aqui eu não consigo fechar. Daqui que é bom uma ceguetinha assim, sabe? Não vai, ó. Não consigo fechar ele. Ai, que eu pensava que eu sou marca. Vai cortar. E agora? Vou esfumar. Ó, vou esfumar. Que a ideia é deixar o quê? Esse cantinho bem escuro. Vocês sabem que eu não gosto muito de usar preto. Eu gosto de usar marrom. Porque eu acho que fica muito carregada. Lógico que eu tô falando de dia a dia, né, gente? Apesar que tem gente que usa e fica super bonito. Então, é o que eu falo. Maquiagem é muito personalidade também, né? Então, você tem que... Achar aí o seu... O seu perfil. Pra você achar o seu estilo. Certo? Coloquei aqui um pouco de marrom. Agora, o que a gente vai fazer? Vou pegar um tom mais claro. Vou até usar esse pincelzinho mesmo, só pra gente passar aqui cor da pele, tá? Pode ser um desses dois aqui, ó. Só pra gente... Deixar sempre o cantinho mais claro, ó. Tem gente que gosta de fazer o olho todo escuro. Aí, vai muito de... De gosto, ó. Eu vou ver com ela até aqui. O máximo que eu conseguir. Porque o foco é deixar aqui mais clarinho, tá, gente? Ó. Às vezes parece que não vai dar nada certo. Mas quando você passa o delineado no olho... E quando você põe os cílios postiços, aí a make aparece. Ó. Tá vendo que eu tô usando a esponjinha daqui mesmo. Ó. Agora, eu vou pegar esse vermelho aqui, ó. Esse outro. E vamos dar uma marcada a mais... Ela esfarela um pouquinho, tá, gente? Deixa eu não dar uma marcada, mas aqui não como que eu vou, ó. Sempre... Marcando. A gente vai esfumar, tá? Calma que fica bom. Tá um desespero, né? Quando eu tô vendo, você não vai dar certo. Aí depois dá. Vamos pegar um pincelzinho. Pincelzinho e esfumar essa galerinha toda aqui, ó. Então, o tom avermelhado fica muito bonito no côncavo, gente. Até se você tiver mais idade, essas coisas assim, fica legal. Porque cores cintilantes marcam demais, né? E a gente vai ficando com o olhinho mais carinho. Então... Fica uma dica pra você. Agora que eu vou pegar. Vou pegar esse outro da Playboy aqui, que eu já usei também. Vou pegar esse branquinho. Pra passar aqui, gente, a sobrancelha. Vou pegar esse pincel da Playboy, gente. Esses pincéis dourados são a coisa mais linda desse mundo. Vocês não estão entendendo. Então, ó. Passou bem aqui. Ó, esse passo é bem importante. Porque dá acabamento na make. Ó como fica bonito. Adoro, ó. Ó. Tá, aí o que você pode fazer? Pegar um pouquinho aqui. Iluminar. No canto. Certo? Volto com o pincel. Aquele fofo. Ó. Tá? Agora eu vou voltar com o marrom. Dessa paleta aqui. Que eu já usei. Cadê o pincel? Só pra gente deixar esse canto mais marcado. Eu quero mais marcação. Nesse cantinho aqui, ó. Eu vou até pegar um pouquinho do preto. Olha que bonito, gente. Ó como esfuma bem. Nossa, adorei. Não, é esfarela. Não, não. Ela esfarela, tá, gente? Mas, assim, quase todas as sombras esfarelam. Então, o importante é isso aqui. Você fazer o degradê e ela não sumir. Até as sombras da Ruda Beauty que eu tenho esfarela. Então, infelizmente, eu vou voltar com o marrom. Vou dar uma quebrada. Vou pegar outro pincelzinho menor. A gente... Vou esfumar aqui e não ficar com marcação, porque o que é feio é marcado. Agora eu vou pegar outro pincel. Vou pegar esse outro marrom aqui, que é bem clarinho. Eu vou começar a fazer o degradê aqui. Ah, aí eu sujei um pouquinho aqui e depois a gente limpa. Ó. Esse passo também é super importante pra dar acabamento. Por isso que eu gosto de usar a sombra preta por causa disso. Eu sempre me sujo, gente. Ai, que nervoso que me dá. Lógico que você fizer o olho primeiro, mas eu nunca faço o olho primeiro. Então, eu não consigo. Já virou um hábito, sabe? E agora com o pincel retinho. Deixa eu achar ele aqui, né, gente? Esse aqui de topinho reto que eu sempre uso. Vou pegar a cor preta. Tá preta? Não, é? Não, é? Vou pegar o acabamento aqui. Esse preto eu não tô achando ele tão pigmentado. Os tons de marrom estão mais pigmentados. Fica quieto, né, gente? Então, assim, né, isso aqui. Ó, mas tá vendo? Caiu bastante sombra. Mas eu vou ter que arrumar. Certo? Ó, vou dar mais uma esfumada. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer o delineado. Ai, caiu. Deixa eu arrumar aqui. Fica bem clarinho. Ficou lá? Não. Não vai ficar nenhuma marcação. No meio, bem clarinho. Certo? Agora eu vou fazer um delineado gatinho. Vou colocar os cílios e já volto. Pode, né? Agora pode. Volta. Já volta, ó. Gente, e aí? Gostaram da make, ó? Eu achei que ficou bem legal. Tentei não deixar a marcação pra vocês, né? E essas paletinhas são maravilhosas. Super pigmentadas. Você esfume, ela acompanha o esfumado. Eu só tenho elogios pra Playboy, tá? Gente, não tô sendo paga por eles. Gostaria, porque eu amo a marca. Mas é que realmente o produto é bom. E o meu objetivo é incentivar vocês. Uma paletinha dessa é menos de 10 reais. Então, vale muito a pena. Eu amei essa embalagem. Tem mais outras duas, outras cores diferentes. São três no total. Eu quero ver se eu compro pra fazer vídeo pra vocês. Gostaram? O batom que eu tô usando também é da Playboy, mas tá no outro vídeo de pele. Então, se você quiser saber toda essa pele, corre pro outro vídeo. Certo, meus amores? Gostaram? Eu tentei fazer uma maquiagem fácil. O segredo da maquiagem é esfumar, gente. Depois que você terminar, olha bem de longe pra ver se o olho tá igual. Entendeu? E se vocês perceberem, o que dá o arremate na maquiagem é o delineado e os cílios postiços. Então, se você não é muito craque e fica esfumando, faz algo mais simples. Mas põe os cílios. Não precisa ser um cílios enorme como o meu. Vai de pouquinho em pouquinho que você vai, que você chega lá. Mas quero agradecer a Playboy pelo carinho, pelos produtos maravilhosos. Se vocês quiserem adquirir, tem lá na Pink Color. Corre lá que vocês vão adorar. Certo? Me deixa um joinha pra me ajudar na divulgação. E deixa um comentário aí qual produto que você mais gostou. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Bye! Tchau! 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 Tchau!